E vamos direto pra Campo Grande, porque a Polícia Civil, lá na capital, vai investigar a origem de um incêndio em um supermercado. Rapaz, em menos de uma semana, já é o segundo prédio que pega fogo lá na capital, hein? Eduardo Sueli, muito boa tarde. Qual é a informação, né? A origem desse fogo, meu amigo? Bom dia a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata, ou de Israel. Pois é, a Polícia Civil está investigando a origem do incêndio em um supermercado na Avenida Presidente Vargas, na Vila Planalto, aqui em Campo Grande. Ainda não há registro de vítimas, mas segundo o Corpo de Bombeiros, nas proximidades e também na loja, houve danos materiais. Na noite do último sábado, o incêndio atingiu a parte superior do estabelecimento, onde funcionava duas copas e uma sala de administração. O Corpo de Bombeiros se deslocou até o local com cinco viaturas e 14 militares para combater o fogo, que após três horas de trabalho, conseguiram controlar a situação. Ao todo, foram utilizados 5 mil litros de água para combater o incêndio. A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar a origem do incêndio. A atualização do caso que a gente trouxe de manhã e agora a gente atualiza aqui no Pulseira de Prata, é suspeita que o incêndio possa ser criminoso e ter começado dentro da própria empresa. A Polícia Civil ainda investiga o caso para saber mais o que aconteceu.